Olá ARMYs, tudo bem? Sabemos que Jungkook é um dos ídolos mais famosos do mundo, com apenas 24 anos. E dentro do mundo do K-pop, ele é um dos cantores favoritos de todos, mas apenas algumas sortudas conseguiram roubar a sua atenção. Elas são as únicas mulheres até onde conhecemos que conseguiram roubar o coração do integrante mais novo. Mas antes de iniciar o vídeo, já deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos ARMYs. Então, se já fez tudo isso, vamos ao vídeo descobrir quem são essas mulheres. Antes de se tornar famoso, aparentemente Jungkook tinha uma namorada, mas eles quase nunca se viam porque ele começou o seu treinamento para se tornar um ídolo. Então, eles terminaram o relacionamento. Desde então, ele permaneceu completamente solteiro, pelo menos publicamente. E embora muitos ARMYs sonhem em conhecê-lo depois de serem conquistados por ele, apenas duas sortudas tiveram a sorte de roubar a sua atenção e ele mesmo demonstrou todo o seu amor por essas garotas, elas com certeza são a inveja dos ARMYs. Sem dúvidas, Jungkook se tornou uma inspiração muito grande para muitos ARMYs, mas ele também tem seu próprio artista favorito e paixões que roubaram seu coração. A primeira delas é Ariana Grande, artista que ele pôde conhecer pessoalmente durante uma de suas turnês e o Grammy de 2020. Outra garota que conseguiu roubar o coração de Jungkook é IU, também conhecida como Lee Ji Eun, que tem sido sua garota ideal por anos. O ídolo revelou que ela é o seu tipo ideal de garota e isso é um fato conhecido por todos os seus fãs, mas até agora não houve nenhum encontro entre os ídolos. Aparentemente, ele admira as duas por sua música, talento para escrever e elas também têm cabelos compridos, uma das características que atrai muito o Jungkook. Outra jovem que conseguiu roubar sua atenção foi uma dançarina e participante do reality show Street Woman Fighter. Ele chegou a postar sobre ela em seu Instagram pessoal e até fez uma de suas coreografias. O que acharam dessas inspirações de Jungkook? Já deixe aí nos comentários a opinião de vocês, que eu vou amar saber. Vocês já imaginaram como que seria o V em um papel de pai? Pois bem, o artista já expressou que quer cumprir esse papel e seus fãs ficaram maravilhados com a forma como ele realiza esse plano de vida. Além disso, Iron falou pela primeira vez sobre seu futuro filho, emocionando seus fãs durante um dos programas do grupo. Ele também revelou como ele imagina sua vida, quando toma a decisão de começar uma família. Tudo isso foi à tona em um episódio de BTS Land, quando o V e Jungkook tinham que fazer terrário. E o V falou o seguinte, abre aspas, papai e eu. Este grande urso aqui sou eu e este pequeno urso é o meu futuro filho. Fecha aspas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso foi o que ele disse ao falar sobre sua família E descrevê-la em um terrário que ele mesmo fez Via explicou que queria representar o seu futuro primeiro Pois imagina morar em um lugar com uma bela paisagem Olhando palmeiras ou conchas enquanto brinca com seu filho Vi já expressou em várias ocasiões que quer ser pai O idol considera isso como um plano de vida futuro Que ele faria quando não estivesse mais tão ativo no palco Mas e aí, ARMY, se vocês gostariam de ver o Vi se tornando papai em breve Na minha opinião, ele será um ótimo pai Assim como todos os outros integrantes do BTS Mas mudando de assunto agora Falaremos sobre um vídeo que começou a circular no TikTok e no Twitter E que deixou mais de um ARMY com inveja Mas por quê? Acontece que aparentemente o vídeo do jovem seria sobre Nanjoon com a namorada Onde ele até a beija e se deixa abraçar pela jovem sortuda As reações foram diversas Desde aqueles que se arrependeram de ver o clipe Até aqueles que agradecem que o garoto do vídeo não seja realmente o Nanjoon O vídeo, a princípio, fez os ARMYs acreditarem muito que era o Nanjoon Já que ele se parece com um ídolo E conseguiu confundir todos os fãs do grupo Pois à primeira vista ele parece ser o rapper Mas depois de prestar um pouco mais de atenção Os ARMYs logo perceberam que não era ele Apesar disso, o menino tem a mesma boca, nariz e bochechas de Nanjoon Até o corte de cabelo são iguais Alguns ARMYs realmente pensaram que era o Nanjoon e sua namorada Mas foi apenas um susto quando viram o vídeo pela primeira vez Infelizmente o vídeo desse garoto que se parece muito com o Nanjoon Não se encontra disponível Pois o perfil que contém o conteúdo está privado Porém deixarei o link do perfil da garota fixado nos comentários Caso não queira seguir ela e ver o vídeo Mas é então ARMYs o que acharam do vídeo Deixa aí nos comentários Não se esqueça de deixar o like e compartilhar também com seus amigos ARMYs Então até o próximo vídeo